Olá, muito boa noite! Bem-vindos, bem-vindos ao nosso MyShow! Olha só que maravilha, mais uma semana passou, hein? Mais um sábado e nós aqui juntinhos mais uma vez, né? Prontos para aproveitar muito, recebendo convidados especiais, cantando, gente... Ah não, gente, deixa eu falar uma coisa, só um spoilerzinho, vocês vão se derreter hoje com quem vai cantar aqui com a gente. Coisa mais fofa dessa vida, só isso que eu falo, pronto, esse é o spoiler, tá? O resto vocês vão ter que aguardar. Tem dica de moda, tem dica de arte, tem tudo que você adora aqui no nosso programa, certinho? Mas é claro, né, que para a gente ficar feliz e fazer o programa ainda mais bonito, eu quero você participando, sim! Eu quero que você mande a sua mensagem para a gente nas redes sociais, usando a nossa hashtag, pode mandar quantas mensagens você quiser, tá? Pode encher assim, ó, a timeline fica subindo assim, ó, disparada. Adoro quando isso acontece? Adoro! Então manda muita mensagem lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, em especial, tô respondendo a galera no Twitter, tá bom? E a gente vai começar aqui o nosso programa recebendo três gigantes. Será que são dois gigantes e uma fadinha? Porque, né, não posso chamar ela de gigante, ela é tão bonita, ela vai ficar brava comigo. É uma galera incrível que preparou um verdadeiro espetáculo para toda a família. Se você ainda não conferiu Fadas e Gigantes, olha, tá perdendo tempo, viu? E eles estão aqui hoje para contar um pouquinho de tudo o que acontece nesse grande espetáculo. Eu estou aqui com os atores Wilson, a Princesa Del e, é claro, o Sérgio, que é o diretor desse grande e mágico evento. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada, muito obrigado. Então, Del, me diz, é fada, é gigante? Olha, ser chamada de gigante é um prazer, né? Eu acho que tem uma boa metáfora aí do que é ser um gigante hoje em dia, né? E a peça fala muito disso. Com certeza. Do que a gente tem no nosso interno. Mas eu aqui faço a rainha, a Rainha Elizabeth. Ah, tem cara de rainha mesmo, gente. Ah, meu Deus, isso é um elogio. Tem cara de rainha ali, não é não, Sérgio? Sim, sim, você é uma excelente rainha. Oh, meu Deus. Os súditos todos felizes. Pronto, o diretor aqui, olha, quem foi de alegrar o chefe? Pronto. E o Wilson é quem nessa história toda? Isso eu faço o Rei Ricardo, que fica no calabouço do Castelo dos Gigantes. Você fica de castigo? Fica de castigo. E após as fadas e os magos encenarem a peça, eles vão libertar o rei e aí a gente quer convidar pra ver se consegue ou não consegue libertar esse rei Ricardo e esse... Será que ele fez alguma coisa pra estar lá? Então, é isso que eu tô pensando. Ele fez alguma arte. Alguma... Certeza que ele aprontou alguma coisa. Agora, uma coisa que chama bastante atenção é quando a gente começa a contracenar com o grande gigante Aquiles e com gigantinhos. É... Quando, às vezes, nós adultos nos vemos surpresos também com a grande magia que se torna o reino de Yellowland, que tudo se passa no reino de Yellowland, que é um reino fantasioso e tem os seres humanos, o mundo dos humanos. Então, a história, ela se passa nessa história. Agora, a gente tá aqui falando, né, de gigantes, a gente tá falando de fadas, de rei, de rainha. Quem tá em casa e ainda não conhece esse espetáculo, deve tá meio assim. Vocês estão tudo doidos, né, Sérgio? Porque... Que engraçado você falar isso, que um dos personagens fala o que que tá acontecendo aqui, vocês estão doidos. É, parece que tá todo mundo maluco. O que que é isso? Então, a gente separou algumas imagens pra poder mostrar pra vocês aí de casa, tá? E aí, é claro, vocês vão entender um pouco mais do que que é esse espetáculo. Vamos ver? Tá, e a gente tem algumas imagens. Eu gostaria que vocês fossem explicando mais ou menos o que acontece pro pessoal de casa poder entender. Olha, esse é um dos momentos mágicos do espetáculo, porque é isso que o Wilson tava falando. As histórias se entrelaçam, se misturam. E nada melhor do que, hoje em dia, com arte, a gente poder falar da mistura, do que é você misturar os povos, misturar as culturas. Num momento tão delicado que a gente vive, olha que lindo que você é poder fazer a integração. Integração de pessoas, integração de diferenças. E eu acho que esse é um dos grandes ganhos do espetáculo, sabe? Você poder misturar os mundos e fazer com que os corações sejam tocados de alguma maneira. Acho que isso é uma das grandes maravilhas que tem, falar desses gigantes. Esses gigantes, eles são gigantes de verdade, gente. Olha isso. São gigantões. Qual é o tamanho desses gigantes? Esses são gigantinhos, tá? Ah, eles são os pequenos. Esses são os pequenos. A gente tem gigantes de 2 metros e 80, 3 metros e tem o Aquiles, que é o gigantão mesmo, que ele tem 6 metros e 20. É esse daí, que é o gigante. Olha lá, o público fica assim, maravilhado nesse momento. E esse universo de fadas, né? É um universo que mexe muito com a cabeça da criança, né? Porque é a vontade de você se transpor para uma coisa inalcançável, às vezes. Então, é isso que é bonito, você ver toda a realidade acontecendo. Como é? As crianças que estavam na escola, a gente fala disso, das crianças que estão no computador ou as que estão só jogando bola. Como é você poder se desconectar e se transpor para esse mundo de magia? É muito lindo. Porque tem uma história aí de dois irmãos, né? Exatamente. Que um é super ligado à tecnologia e o outro já gosta mais de brincar ali com o pessoal. Isso, que são os meus filhos. Olha só. Então, você vê, na verdade, será que eles são os príncipes desse reino? Será? Então, assim, estamos focando um pouquinho de spoiler aqui. Mas a gente quer convidar o público a participar dessa maravilha que é o reino de Yellowland. Não, e assim, só de ver algumas imagens, algumas fotos, a gente já fica encantado. Eu imagino, assim, pessoalmente, né? Deve ser uma coisa... Eu acho que não só as crianças ficam encantadas. Eu tenho certeza de que os adultos também ficam boquiabertos, porque é realmente muito mágico, né? Exato. Nós estávamos conversando ainda há pouco sobre... Que ontem, uma coisa que chamou a atenção na plateia, é o rosto dos adultos também. Não só as crianças estavam encantadas, mas os adultos estavam também, assim, num estado bem interessante. E isso é uma satisfação enorme, né? Porque a magia se instaura, né? E a mensagem vem, né? Porque a gente acha o equilíbrio na vida. Nem tanto pra lá, nem tanto pra cá, o equilíbrio. Porque a rainha fala muito disso, da vida equilibrada, né? Isso, Dani, assim, o Sérgio é o encabeçador, o idealizador desse projeto. Então, a gente fica sempre falando, né, Sérgio, que maravilha que é poder contar uma história... Ele que criou essa história, pode falar melhor, né, Dino? Eu queria entender um pouquinho, Sérgio, de onde saiu toda essa sua ideia, porque realmente, assim, né? Um dia você estava lá e falou assim, preciso escrever algo e aí saiu. Como é que surge uma ideia dessa? Eu gosto muito de trabalhar com o universo infantil. Não digo que o universo infantil só se reporta às crianças em si. Então, a gente... O Vinícius, que é o assistente de direção, que ajudou muito na direção, ele fala que a gente, que as peças que eu escrevo, elas são peças pra adultos disfarçados de infantil. Mais ou menos o conceito é meio esse, porque a criançada toda curte muito, né? Então, a gente... Eu sempre procuro fazer a... Lógico, a parte visual, ela é muito importante. Então, a gente tem os gigantes, tem as fadas, mas a gente não pode fazer uma peça que não deixe um conceito, que não deixe uma ideia que está colocada ali, né? Então, essa peça, ela fala muito de igualdade, né? Ela fala de tolerância. Assim, a gente está passando por problemas de tolerância, no mundo inteiro, em si, as coisas acontecem. Então, essa coisa dos dois mundos se unirem ali, a gente começa uma... A peça começa num mundo super normal pra qualquer ser humano. Então, as pessoas não chegam e falam, nossa, mas é, cadê a... Alguém até se assusta, né? Onde estão as fadas de iguais? Então, a gente começa dentro de uma casa, onde está... Real, mundo real, onde há um problema que qualquer família tem, que um filho só gosta de computador e só quer ficar naquele mundinho dele na internet. O outro só gosta de rua, de futebol. Então, eles começam a receber algumas lições de que a vida é um pouco mais do que isso. Então, eles têm que pensar em fantasia, em as coisas lúdicas, criatividade, emoção. E eles, essa viagem toda deles, acaba transportando eles pra esse reino mágico de Yellowland, do qual eles sempre fizeram parte, entendeu? Que faz parte... Só não sabiam, né? Eles só não sabiam disso. E é o que essa mensagem é pra passar pra todo mundo. Todo mundo tem a magia dentro de si, todo mundo tem o encanto dentro de si. Então, a história tá mostrando, quer mostrar pras pessoas que dentro de você, tem... Dentro da sua mente, dentro do seu corpo, dentro do seu coração, tem tudo que você pode ter, né? Você não precisa buscar fora, você busca dentro e aí você sai pra esse mundo afora. Agora, isso tudo foi um sonho da sua cabeça que eu imagino que não foi nada fácil transformar em realidade, né? Porque eu acho assim, arrumar atores gigantes é um pouco difícil, né, gente? Um pouco? É, a produção é bem complexa. Tanto que a gente não tá dentro de um teatro, né? Porque é uma peça que seria muito difícil a gente ter um teatro que comportasse isso. Então, a gente tá dentro de uma tenda de 2.500 metros. É um outro universo. Um gigante de 6 metros e meio levantar e sair andando no meio do espaço desse é difícil. Então, a gente teve que passar bastante tempo estudando como que isso ia ser feito, da forma como isso ia colocado. Ter uma integração do elenco com... Porque, assim, pros atores, assim, não é fácil você contracenar entre si e depois você contracenar com gigantes, né? Bom, nós temos que fazer um intervalo agora. Eu sei, o programa tá muito gostoso. Você não quer desgrudar da telinha, não é mesmo? Mas é rapidinho. Fica aí, ó. Não dá tempo de piscar que em dois minutinhos a gente tá de volta com o nosso My Show, tá? Até já! Tchau! 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 Tchau!